Fala galera, beleza? Bom, hoje eu quero mostrar para vocês mais um vídeo, um vídeo que muitos já me perguntaram, é o seguinte, eletrônica básica, qual que é melhor, teoria ou prática? Existem muitos vídeos que eu falo algumas coisas na teoria, aí as pessoas às vezes questionam, ah, mas por que você não explica na prática? Vou explicar para vocês a diferença de eu explicar na teoria e a diferença de eu explicar na prática. Por exemplo, se eu pego na teoria, na teoria explico um componente eletrônico, por exemplo, sobre diodos, eu passo para vocês sobre diodos, vocês formam diversos tipos e formatos de diodo. Eu falo, às vezes, explano uma gama forma de diodo. Quando a gente fala na prática, às vezes, se eu pego e coloco a demonstração um ou dois componentes, ou que seja um, se eu falo em diodo, você pensa apenas que diodo é só aquele componente, só aquele formato, só aquela mesma coisa. Então, o que acontece? Às vezes eu falo de um diodo pequeno, aí quando você pega outro diodo que seja um pouco maior, eu falo, não, mas peraí, quando o cara falou para mim que era aquele, então você, a pessoa limita, de certa forma, limita apenas naquele componente. Por exemplo, se eu falar de diodo, existe diversos, existe blindado, existe grande, existe pequeno, existe médio, isso, aquilo. Por mais que eu fale isso demonstrando um componente apenas, às vezes fica limitado. Às vezes eu até faço isso por falta de opção, às vezes até mostro, mas eu sabendo até que isso vai gerar dúvidas no futuro. Por isso que às vezes eu prefiro passar um esquema elétrico, passar o formato e uma ideia do que é, para depois na prática, na hora que vocês verem, já, pô, ele falou desse componente. Se eu, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu pego... O pior é que tem gente que acha que o diodo é desse jeito, e não necessariamente é. Na prática, esse aqui é o desenho elétrico, tá? O diodo é assim. Eu fazendo isso no quadro, por incrível que pareça, as pessoas, quando vê qualquer componente nesse formato, as pessoas já batem. A primeira impressão foi, pô, isso aqui é um diodo. Agora, se eu pego, mostro um componente na prática real, bem miudinho, e você vê um pouco diferente, a pessoa, às vezes, não consegue deduzir se realmente é um diodo, e às vezes ficam na dúvida. Por isso que muita gente, às vezes, me fala, mas tem muita coisa que você fala na teoria, principalmente por esse motivo. E tem outra coisa, muita coisa é falada na teoria, é justamente para esse e outros motivos. Outros motivos seriam o seguinte, se eu estou falando, às vezes, na teoria, quer dizer que a pessoa, ou as pessoas que estão me ouvindo, já tem o mínimo de eletrônica básica. Porque, às vezes, eu estou falando de um transistor, então a pessoa que está me ouvindo, não adianta ela assistir se ela não tem o mínimo de eletrônica básica. Aí você vai me questionar, mas e onde eu aprendo eletrônica básica? Eu já falei diversas vezes, que no nosso blog tem, inclusive aqui, em cima, vai aparecer um negócio de eletrônica básica, basta você clicar, caso você ainda não tenha um curso de eletrônica básica. Na descrição do vídeo, também, vai ter o link para você ir no blog, e onde vai ter todo esse tipo de informação, beleza? Então tá, a prática. Muitas vezes, a gente não vai na prática, por quê? Porque a pessoa direciona apenas àquele circuito, àquele componente, àquela situação. Vou dar um exemplo de dicas, e vou dar um exemplo de análise de defeito. Muitas vezes, as pessoas falam assim, ah, mas eu não consigo encontrar X defeito. Mas, só que é o seguinte, você analisou aquele defeito, o que é analisar? Analisar não é só você já ter passado por essa situação, ou alguém deu a dica, ou troca aquele componente. Isso se chama dica, e análise é outra coisa. Ó, eu vou ver o que está acontecendo para mim chegar naquele momento. E se você está analisando, o principal objetivo é uma teoria. O que é a teoria? Você vai entender o funcionamento daquela situação, daquele componente, analisar por que que está acontecendo, e você vai chegar na linhagem daquele componente, beleza? Então, isso que é uma dedução direta. Dedução direta é, se eu pegar, às vezes eu falo na teoria porque eu quero abranger uma área bem maior, ou seja, eu quero abranger diversas situações. se eu pego e mostro um transistor, um transistor, eu mostro um tipo 41, por exemplo, você pensa que o único formato de um transistor é apenas com três pernas, e às vezes não é bem assim que funciona. Então, às vezes a gente fala na forma, dedução direta é eu mostrar para vocês um componente, uma peça é só aquilo que existe. Você fecha sua mente apenas para aquele formato, para aquele desenho, para aquela figura. Se eu mostro, como exemplo, três formatos, você se fecha para aqueles três. Se tiver um quarto, falou, pô, tá mesmo, aquele cara falou sobre isso, e ele não falou sobre esse terceiro componente. Às vezes, por isso que, em certas formas, em certos momentos, é melhor uma teoria do que a prática. E um detalhe universal. Eu posso falar de um componente, de um circuito, de um sistema, de uma forma universal, que você vai, na hora da prática que você for preciso, se você lembrar desse conhecimento, você falou, pô, aquele cara falou desse componente. Pelas características que ele informou, pela teoria que ele me passou, eu tô batendo em cima. Agora, se você ver um, você vê um circuito, ah, um, por exemplo, um defeito. Ah, eu dei uma dica, o cara me mostrou, e o defeito é x. Você vai falar assim, ah, é só aquele componente, é só aquele detalhe, é só essa situação que funciona. Se o componente for pequeno, e naquele circuito for um pouco diferente, for duas vezes aquele tamanho, você já vai falar, ah, já não é isso aqui. Por quê? Porque você deduziu aquela questão visual, aquela situação. Bom, eu não sei se vocês me entenderam muito bem, mas a questão é, às vezes a teoria é muito melhor que a prática. Por quê? Porque ela abrange muito mais situações, beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido. Não deixe de curtir, se inscrever. O link vai estar aqui em cima. Você pode clicar e entrar no blog para mais informações, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e valeu! Até a próxima!